Com a pegada forte da pagodeira, Léo Santana do Parangolé se apresentou na noite do dia 24 de janeiro no espaço da Arena Xemoá, Porto Seguro, para um público, para lar de animado. Antes do show, o cantor falou com a gente em seu camarim, no trio elétrico. Eu converso agora com o maior fenômeno do Axé Music da Bahia, Léo Santana do Parangolé. Prazer falar contigo pela primeira vez. Prazer todo meu, seja bem-vindo. Obrigado por vir aqui no SESIJA. Pô, conta um pouquinho da sua história na música. Sou novinho, né? Costumo dizer que não história, mas sim uma trajetóriazinha, né? Brincadeira. Enfim, antes de eu cantar, toda a galera sabe que eu cortava cabelo, né? E já me metia com música, claro, mas até então eu e minha irmã ficava fazendo coreografia das músicas. Tempo Del Chan, Harmonia do Samba, Tempo Ló quando o Xande foi aquele fenômeno, aquele estouro, né? O próprio Tony Salles também, toda a galera mais jovem, assim, que no caso era bebê, no sentido, olhando pra eles, claro. E assim eu costumava ver, assistir, queria sempre estar me igualando a ele, vamos assim dizer, né? E aí comecei a cortar cabelo e tal, aprendi a tocar cavaquinho. Antes disso também eu toquei pandeiro em um grupo de samba, né? De partido, enfim, partido alto, como a galera costuma chamar. E daí veio a curiosidade, na verdade, uns ciúmes do cantor, da banda que eu tocava, que só tinha assédio ele, né? Eu digo, ah, também quero ser cantor, porque eu também quero ser assediado e tal. E aí veio assim, ciúmes todo, eu digo, ah, você cantou, e deu no que deu. Vamos dizer que profissionalmente eu tenho uns 5 aninhos só cantando, tenho 24 anos. E graças a Deus vem acontecendo, vem dando tudo certo, a galera vem curtindo, disso é o que importa. Léo, você imaginava o sucesso que você é hoje? Eu acho assim, toda pessoa, em todo o seu trabalho, né? Sonha um dia ser um supremo, assim, ou assim dizer, e ser reconhecido, em seu trabalho ser valorizado. E comigo não foi diferente, eu sempre sonhei isso, em ser cantor, mas não com essa proporção. Não imaginava esse sucesso todo, ser reconhecido nacionalmente, até em alguns lugares fora do Brasil, já fizemos 3 turnês já, 2 europeias e 1 americana. Então, pra mim é uma honra, me sinto, assim, realizado em tudo. Pra mim, o que eu tô vivendo, tá tudo lindo, vamos dizer. Bom, vendo todo esse glamour, esse conforto, o assédio das fãs na chegada aqui, isso é bom pra você, né? Gostoso demais. Acho que o artista aqui não tem esse assédio, esse carinho, esse reconhecimento, então ele pode se tocar que ele não tá sendo artista. Acho que o artista vive disso, do reconhecimento, de aplausos da galera, de gritaria, do fervor, da pessoa querer estar perto, enfim, acho que isso que move o artista, isso me move muito, querendo sempre buscar o melhor pra todos eles que vêm curtir nosso show, uma boa musicalidade, músicas alegres, como a gente vem fazendo, isso é o que importa. Eu me sinto feliz demais e agradeço a todos aí que tem um carinho por mim, a banda Parangolé. Reboleixo foi o grande reconhecimento? A Fê Maria, total. Foi através dela que viajamos fora do Brasil, né? Fizemos as turnês. E o Reboleixo foi um fenômeno, continua sendo, se a gente não tocar no show, não é um problema, a galera pede muito, só que hoje a gente faz com uma roupagem mais nova, né? Mistura o funk com o eletrônico e o pagode e o axé, então isso foi bem bacana. O Reboleixo em 2010, de lá pra cá, Parangolé, Léo Santana, nunca foi o mesmo. Hoje aqui em Porto Seguro seria um pré-carnaval, por exemplo, um preparatório para o carnaval? O esquente, né, pro carnaval, como a galera costuma chamar. Total, a gente aqui há uma semana já é o carnaval praticamente, né? Fevereiro e tal, já bem pertinho. Infelizmente esse ano o verão foi muito curto, né? Tá sendo muito curto, mas graças a Deus vem tudo dando certo. Ontem terminamos, quarta-feira, dia 23, terminamos o nosso saio de verão lá em Salvador, com a participação de Ivete Sangalo, Saulo da Banda Eve e Carlinhos Brau. E hoje aqui fazendo encerramento, assim, e agora próximo só em carnaval, que é domingo de carnaval de volta a Porto Seguro. E hoje promete. Projetos para 2013? Música nova com CD, né, que a gente vai estar saindo pela nossa mais nova gravadora. Infelizmente eu não vou poder falar da gravadora agora, né, coisas de produção, enfim. Então aguarde o CD com só músicas autorais, né, com bastante coreografia também, características da gente. E próximo semestre o DVD também, que já está por vir. Mas primeiramente, após o carnaval, o CD de carreira mais novo. Olha, foi um prazer enorme ter falado contigo. Eu que é isso. Beijo no coração. Voltem sempre aí. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua carreira. Amém. Todos nós. Obrigado. Deus abençoe a sua carreira.